Muitos jogadores consideram o Aeolus Divino como personagem meme, mas depois de vocês verem esse vídeo, talvez vocês possam ter uma segunda opinião sobre o Aeolus Divino. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nexan, que seria Awakening, porque eu fiquei procurando aqui gameplays do Aeolus Divino. Achei algumas gameplays, lembrando, é o primeiro dia que eu estou gravando aqui, a primeira do Aeolus Galácticos, da tarde de quarta-feira. Então, os jogadores ainda estão aprendendo a jogar com o Aeolus Divino e ele está mitando. Então, é óbvio que o Aeolus Divino vai vencer, porque as duas builds estão com o Aeolus Divino. Então, essa aqui é a build mais comum, não, uma das builds mais comuns, é do Aeolus com Sagsapuri e também o Shura. Esse trio rebenta muito, muito mesmo. Então, o Yogi nem adiantou jogar ali, só para dar uma controlada, mas olha isso aqui que o nosso amigo já fez. Já venceu. Foi muito rápido ali no final, qualquer coisa vocês voltam aí no vídeo, vocês verem frame a frame. Mas é isso, Aeolus, né? Poderia ser algum outro time do inimigo, ele poderia estar colocando lá ao invés do Aeolus com o Shura, algum outro combinho, mas não tancou. O Ian Carlos, né? É, Pax Punks, do Jamiel aqui também. Não sei se é ele que está aqui com o Aeolus, ó. Aeolus com China, que é a build do Jamiel, do chinês, que eu falei para vocês que ele é mitar aqui. Tudo aqui vai ser disputo de Speed, né? E aqui foi quem venceu o Ian Carlos na Speed, né? Então, está aí, ó. Falta só corrigir a tela aqui, seria ótimo. Aqui está com o buff do Doku, para ser ainda mais ofensivo. Beleza. Mas aí ele não conseguiu acelerar todo mundo certinho, a China não favoreceu ali a Speed. Buffou ali o Aeolus do inimigo. O inimigo vai atacar, do Ian Carlos. E o Ian Carlos, que é do Jamiel, perdeu. É o primeiro Shura que ataca, gente. É o primeiro Shura que ataca e venceu. Isso é graças, obviamente, a uma build com Aeolus, porque essa execução, assim, não tem com a build sem Aeolus. Vocês estão vendo aqui, né? Que são somente os top player do servidor A1, que eu participo. Agora nós vamos... Ah, não sei como é. Como que lê esse nome? Não sei como lê esse nome. Então aqui, deixa eu ver se vai ser uma outra build. Não, aqui vai ser a build também da China. Né? Padrãozinha com a Atena, pra ter vários speeds. Mas eu gostei da alteração do Death Terus também. É bacana aí alterar com o Death Terus. Aqui não tem o Doku Divino, né? Essa versão. Estou colocando Yoga Divino. Eu não sei porquê. Porque estou colocando Yoga Divino. Talvez só pra controlar algum alvo-chave mesmo do inimigo. Então ali, já fez o combinho. Já atacou. Buffou. Controlou quem que ele acha que tem que controlar. Controlou ali. A Sasha. E lembrando, esse time aqui tancou. Porque ele tem Sasha. E tem Aldebarão Divino para tancar dano, tá? Então a Aldebarão já até faleceu. A Sasha refletiu. Parte do dano aqui. Provavelmente, a expectativa é que todo mundo esteja nível 5. Então ele conseguiu tancar. E é um time bem vulnerável, né? Pra você vencer na roda da 1. O Kano devolveu todo o dano ali. Né? Hippie total. Mas aqui temos algumas reviravoltas. Já afinal de contas, nós estamos falando do Shura, né? Que aí não dá nem pra ver o que ele tá fazendo. Tá atacando ali obrigatoriamente no... Como é que fala? No Cazulo. Mas como o Money Gold, ele vai perder na força dele. Porque tem menos inimigo, né? Então o dano do Money Gold foi flop. E aí é isso. A primeira derrota aí que tivemos do... Aiolos. Né? Muito por causa do Camus aí. Que devolveu todo o daninho. Que... O que a Shura causou, né? Então um ótimo counter. Vamos para a próxima replay aqui, ó. Janus Park. Que é um outro... Um outro jogador de Jamiel, se eu não me engano. Aqui então tem uma build de... Aiolos. Outra não. Essa aqui deu errado. Eu não sei como lembro. Deu errado. Acho que o Aiolos não vai conseguir buffar o... O Shura. Teve alguma alteração de fila aqui. Que aqui tá mostrando... Mostrar pra vocês... Como é neutralizado, né? Então ali, ó. O... Se eu não me engano, o Shura não recebeu debuff de speed. Tá vendo, ó. Ele não recebeu debuff de speed, mas o Aiolos recebeu. Então pra quem viu... Meu vídeo de dicas e tal, já tá ciente disso, né? Isso aí é uma fraqueza que o... Que o combinho, né? De Aiolos mais Shura tem. Mas é que a partida deu legal. Dá pra gente ver o Odisseus aí, né? Pra nós, órfãos de Odisseus CR. Então aí, como ele só tem um Shura para dar o buff. E ele está jogando depois. Então ele pulou, né? Os ataques do buff. E aí do ataque base a gente dá essas 30 pontinhas de barrinha. Que ele vai ficar tancando um pouquinho de dano. O lance aqui é... Só o Aiolos vai conseguir bufar o Shura quando os debuffs de speed acabar? Não. Porque o Shura tá bufando a speed, né? Ele tá bufando a speed do Shun ali, se eu não me engano. Eu não sei como é que ficou aqui a fila. Mas de novo, olha lá. O Aiolos não... Ele usou, mas... Não buffou ninguém. Porque não tem ninguém de ataque físico depois dele. Por isso que eu dei a dica também, né? É indicado vocês colocarem duplo ataque físico, né? Se possível na build. Então ali o Shura ainda tá dando uma mitada. Só que tem muito Shun MM aqui embaixo, né? Shun MM incomoda bastante. Mas ali o Shun faleceu. Vamos lá, continuando aqui. Aqui o Oksuos tá mitando muito, cara. O Oksuos tá mitando muito. Ele ainda não tá conseguindo bufar, né? Agora não tem como buffar, né? Porque o Shura já ficou com muito speed. Então deu hip. Então aqui ele meio que o Aiolos não serviu pra nada. Né? Todo o time ficou ali com os demais. O Oksuos carregou bastante aqui com a cura. O Shun MM também tancando o Shura do inimigo. Então esse aqui foram os três destaques. Esse aqui foi com o Aiolos tendo cauterado. Mas mesmo assim ele venceu, né? Não sei porque ele tava usando o Shura. O Shun acho que é pra usar, talvez, duas Persephone e tal. E vamos pra última gameplay que não é com o Shura. Finalmente eu trouxe aqui pra vocês falando alguns combos. E um deles que eu disse seria Exclamação de Atena. E sim, teremos um combinho de Exclamação de Atena. Aproveita esse momento, galera, pra deixar aquela moral. Com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Espero que tenha aí, talvez, os jogadores que estão hypados em pegar o Shura. Ficarem mais motivados com ver o desempenho dele aqui. Esse aqui não é um time simplesmente Speed, tá? Então, ah, o cara vai usar um time de China com Aiolos. Não, você pode banir uma China, né? Por exemplo, o cara não deve usar o mesmo time. Por exemplo, então dá pra você dar uma calterada aí. Dá pra usar o Camus, como a gente viu, né? O Camus Divino ali deu uma quebrada absurda. A Roda da Unde, ele não foi tão agressiva. Né? Porque ele não tem tanta energia, assim, na Roda da Unde. Depende mesmo da Atena. Né? Mas ele já colocou aquele combinho do Alône, né? Duplo turno pro Alône. A Alône adora aliados com duplo turno. Então, ele resolveu aqui se curar e usou o Aiolos aqui, se eu não me engano, pra encher mais a barrinha do Aiolos. Tá vendo que a barrinha dele encheu pra caramba por causa que deu o ataque em ar. Ele não quis usar o Milo. Não sei porquê, eu acho que o Milo dá kill no cano e ele vai passar maus bocados por tentar fazer essa jogada, inclusive, tá? Mas beleza, ele usou o Alône ali, ó. Pra dar aquela mitadinha básica. Usou a estratégia aí do Thanatos dar kill nele e ele já começar lá com troca de PV, pra já eliminar o Thanatos e arrancar o olho também do Alône. Olha só, já venceu. Aí vem o cano que eu falei pra vocês, né? Que o cano daria uma prejudicada monstra, ainda mais duplo cano, né, galera? O duplo cano é foda, assim, o coração até palpita quando a gente vê o duplo cano. Aí ele foi ali no Alône. Então Alône que já fez muita coisa nessa luta, vira pó. Então agora ele tem a exclamação com o Aiolos, né? Então já usou aqui a exclamação de Athena. Já bufado, né? Então esse dano todinho aqui é bufado, mas eu não sei se... Ele vai ter redutor de dano do Aldeba. Né? Ele tem redutor de dano do Aldeba. O Aldeba tancou e depois deu o kill ali no cano, né? Finish. E aí continuou aqui. Só que aqui o... Vai ser executado o Ayori, deixa eu ver aqui. O Ayori virou pó. E continua aí somente a exclamação. Aqui já perdeu o buff e os oito ali a... Garantia que vai ter pelo menos um revive, pelo menos o Mony Gold. Como eu já disse nesse vídeo, ele fica muito fraco no... No endgame, no quesito dano. Mas aí, ó. A exclamação de Athena vai lá. Dá a Athena exclamation. E depois o Milo ativa aí o restante dos pontos pra finalizar o... Nosso Mony Gold. Então esse time aqui, eu fui o que eu mais gostei. Porque foi o mais inovador, não é focado em speed. Então dá pra você ter uma variedade também de estratégias com o Ayori. Essas foram algumas das gameplays que eu encontrei aqui com o Ayori. E cara... Tá legal. Ele ainda tem um problema que eu disse pra vocês. Ah, ele é difícil de jogar. Só tá jogando com o Shura. Aqui, como vocês puderam ver, de seis partidas, cinco era combinho com o Shura. Não teve nenhum combinho com o Ayori. Teve essa aqui com a exclamação que eu particularmente gostei muito. Ripe minha exclamação que é full 3 praticamente, né? Mas eu gostei do desempenho aí do Ayori. Então, ele é um personagem jogável, tá? Ele não entra em várias comps, mas se você quiser jogar com ele, ele vai entrar. E vai ser um personagem em comps mesmo. Meta, né? É o Aphrodite que só joga na comp de Tapinha. Pô, mas muitos jogadores querem jogar com o Aphrodite. Joga lá, pega ele na comp de Tapinha. Dá pra jogar com o Aphrodite. O Ayori também. Mesmo que ele tenha mais times do que o Aphrodite, inclusive. Já que o Aphrodite adora jogar com o Sasha e Artemis, por exemplo. Ayori joga com o Shura, que é um personagem muito mais jogável. Bem menos banido que a Artemis, por exemplo, né? Então, o Ayori sim, é um personagem jogável e sim, tá forte no meta. Não é só porque ele entra em poucas comps que ele é um personagem flopado. Então, eu espero que aquela galera que fica falando, ah, o Ayori é ruim. Ele não é ruim. Ele só não entra em várias comps. Obviamente, se você não tem uma comp, os melhores builds dele é com Speed. Então, se você não tem duplo Speed em tudo, isso aí prejudica. Mas vocês viram ali que tem build aí que dá pra usar ele sem duplo Speed. E você joga com o Shun MM e joga com o Shura sem duplo Speed? É quase a mesma coisa. Se você sobreviver à luta, dá pra você usar um dano muito mais absurdo do que o Shun mais o Ayori. Mas o Ayori tem aquele problema, né? De ser um personagem aí caro pra ser pouco jogado. Eu não recomendaria, se você ainda não tem os personagens tier 1, tier 2. Eu colocaria ele numa tier 3, mas com uma comp bem forte hoje no meta. Se você não sabe quem são os melhores personagens com essa tier list que eu fiz aqui do canal de dezembro, eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma conferida. Se vocês não sabem, quem são as opções que eu acho mais interessantes com o Ayori. Mas não é só porque tem opções mais interessantes que ele é ruim. Fechou? Ficamos combinado assim? Então é isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que esse Ayori, provavelmente, essa galera aqui tá usando ele no mínimo 1,555. Mas como a gente viu nos ataques básicos, tá mexendo 30 pontos de barrinha. Então ali era 5,555, né? 40 livrinhos. E ali, esse dano que ele tá causando, obviamente, absurdo, é com o buff dele no máximo também, tá galera? Fica ligado. A skill 3 e 4 no nível 5. Porque ele aumenta o dano do Shura no nível 5. E ele também dá 20%, né? No nível 4 na sua skill 3. Então tem que ficar ligado aí que talvez um Ayori com skill 3, 3, né? A 3 e a 4 não causa tanto dano assim, mas vai causar um dano superior ao do Shun-MM. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você já pegou o Ayori, comenta aí o que você tá achando. O meu ainda tá naquela luta. Confere lá no canal de lives, pra você acompanhar minhas 40 diárias. E já saiu o vídeo também de Summons dele aqui, já com spoiler da atualização da próxima semana. Será que o spoiler... Spoiler não, é mesmo spoiler. Vai se concretizar ou não, de acordo com o que eu apresentei lá no vídeo. Se você não viu, deixarei nos caras também os Summons do Ayori Divino. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri